E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Raul. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Brechó Salles. Nessa quarta-feira trouxemos muito garimpo aqui pra vocês, muita novidade, então fica ligadinho aí até no final, até no final do vídeo pra você não perder nenhuma novidade de hoje, tá bom? Pode ser que as peças que você goste ou queira estejam no começo ou no fim do vídeo. Então fica com a gente aqui até o final pra você conferir todas as pecinhas, tá bom? Já chega deixando o joinha, deixando o like aí no canal, tá? E que isso me ajuda demais pra vocês. Pode parecer simples, é tão rapidinho, mas pra nós faz uma diferença muito grande, tá pessoal? Ajuda a gente aí com o joinha, deixa seu comentário também, tá? As próximas peças que você quiser tá vendo aí, os próximos modelinhos, né? Eu tô sempre prestando atenção nos comentários de vocês, tá pessoal? Eles são muito válidos, então deixa aí se vocês estão gostando das pecinhas, né? Ou deixa também, pessoal, mesmo que você não queira pedir outra peça, deixa alguma saudação, algum comentáriozinho, porque é muito importante também, tá meninas? Porque o YouTube, às vezes, ele deixa de mandar notificação se você não tá interagindo com o canal. Então, às vezes, só o joinha não é o suficiente, tá? Então, deixa os comentáriozinhos aí, deixa boa noite, boa tarde, bom dia, o horário que você estiver assistindo esse vídeo aí, né? Deixa também aí, se você está gostando das pecinhas, porque isso, além de me ajudar, né? Ajudar o canal, o YouTube vai entender que você gosta, né? Que você tem interesse por esse tipo de vídeo e ele vai recomendar os nossos vídeos pra você, ok? Se você não é inscrito no nosso canal ainda, já se inscreve, fica aqui com a gente pra você não perder nenhum vídeo. Se você viu algum vídeo nosso aqui, tá gostando, tá curtindo as pecinhas, se inscreve no botãozinho vermelho, ele fica logo abaixo aqui na telinha, tá? É só apertar uma vez, você já tá inscrita, ativa o sininho das notificações também. Os nossos vídeos normalmente são segunda, quarta e sábado, tá, pessoal? Sempre quando tem algum vídeo em algum dia diferente, eu aviso aqui pra vocês. Beleza, meninas? Então, você que ainda não conhece o nosso canal, somos o Brechó do Paraná, enviamos pra todo o Brasil, fazemos sacolinha também, eu faço envio através dos correios, tá, pessoal? Então, se você quiser tá tirando dúvidas, né, qualquer dúvida que você tenha, como funciona a sacola, a questão do frete, né, você pode tirar suas dúvidas comigo no WhatsApp que tá aparecendo aqui no cantinho da tela, tá? Você manda uma mensagem lá pra mim, eu vou tá explicando, vou tá simulando o frete pra você, tá? Lembrando que os nossos pagamentos a gente recebe por Pix, boleto, transferência ou depósito, tá, pessoal? Essas quatro formas eu recebo aí, e o meu prazo pra você confirmar suas pecinhas através do pagamento é de dois dias, ok? Você escolhe a pecinha aqui, se ela estiver disponível, você confirma, né, assim que eu disser pra você que ela tá disponível, eu preciso que você confirme pra mim, tá, se você vai querer a pecinha ou não, e eu vou tá anotando pra você, daí, a partir desse dia, começa a rodar o prazo pra confirmação da pecinha através do pagamento, ok? Tem o Instagram desse outro lado também, se você quiser tá seguindo gente por lá, eu posto coisinhas por lá também, tá, então segue a gente pelo Instagram também, tá? Meninas, se vocês tiverem qualquer outra dúvida referente à compra de pecinhas, né, você pode, não tenha vergonha, tá, pessoal? Mesmo que você não consiga comprar agora, mesmo que você só queira se informar, pode mandar mensagem lá pra mim, que eu explico pra você como que funciona, tá bom? E pra adquirir as pecinhas, você tira o print aqui da tela, né, na pecinha que você gostou, tira uma fotinha, manda pra mim, ou se não, manda o número da peça e a data do vídeo, se você não estiver assistindo o vídeo, na mesma data, ok? Então vamos lá, vamos começar, porque tem muita coisa legal hoje, tá? Mas antes disso, eu quero deixar um beijão, uma saudação aí, pros meus familiares aqui de Curitiba, que tão assistindo a gente, os meus avós, o seu lindô, foi a dona Sueli, tá? Eles me assistem direto aí, os meus irmãos contaram pra mim, que eles tão me acompanhando sempre aí, muito obrigada por estar acompanhando a gente também, tá bom? Beijão pra vocês, um beijão pro meu irmãozinho Davi, que tá me acompanhando também, tá? E pra todos os meus outros irmãos também, que é o Vitor e o Arthur, tá bom, pessoal? Obrigada aí, um beijão pra vocês, hein? Então vamos lá, pessoal, vamos começar, vamos começar com a primeira peça aqui, que vai ser esse casacão aqui, olha que lindo, gente! Isso aqui já é uma pecinha um pouco mais de inverno, né? Mas assim, se a sua cidade tiver igual a minha, aqui tá frio ainda, tá chovendo, né? Tá chovendo bastante esses dias, então ainda é muito válido você tá adquirindo pecinhas de frio, tá, pessoal? Porque pelo menos aqui na região onde eu moro, né, tem frio até, né, até o final desse mês aí, mais ou menos, até comecinho de outubro, dependendo dos dias aí, ainda chove, faz um pouquinho de frio, né? Ó, tem esse casaquinho aqui, ele é um tipo de lã batida, ó, ele é uma lãzinha batida, ó, ele não é pesado, tá, gente? Apesar dele ser um sobretudo e ser lãzinha batida, ele não é aquela lã batida pesada, tá? Ele tá na cor marrom escuro, ele tem esse riscadinho xadrez por cima, é forradinho com nylon, tá? Tá super lindinho esse aqui, ele veste um PM, tá, meninas? Um P ou um M pequenininho, tá? Busto fechado dele, abotoado, 90, cintura 78, e o comprimento 87, tá? Tá linda essa peça, tá maravilhosa, ele é fechamento por três botões ali, ele tem bolsinho aqui, ó, tem bolso funcional aqui, tá? Tem esse detalhinho super legal aqui na manga também, gente, tá lindinho demais, dá pra combinar, dá pra fazer vários looks com ele, né? Pela cor, tá muito bonita, e o xadrez ainda tá muito em alto, pessoal, é, nunca deixa de usar, né? Xadrez, poazinho, né? Nunca cai de moda, né? Listras, ó, tá super lindinho esse aqui, tá muito bem conservado, e esse eu tô fazendo por apenas 59 reais, tá, gente? Veste entre um P até um M pequenininho, no caso de você for usar ele fechado. Se você for usar ele aberto, você tiver uns 92, 94, pode ser que ele fica bom, mas só aberto daí, tá, gente? fechado no máximo 90 o busto, tá? Tá super lindinho esse aqui, tá 59 reais, foi a peça 1, a peça 2. Gente, hoje tem várias pecinhas novas com precinho de brechó, Tem umas pecinhas super legais aqui, bem baratinhas, ó, peça 2 vai ser essa saia longa, super lindinha aqui, listrada, ó, tá uma gracinha, ela tem elástico aqui na cintura, ela tem bolso, tá? E ela tem um detalhe bem legal aqui na lateral, que é um partido, tá? Ela tem um partidão aqui na lateral, provavelmente esse partido, ele vai começar mais ou menos na altura do joelho, tá? Um pouquinho acima, ou no joelho, depende muito da sua altura, tá? Se você for mais alta, ele começa um pouquinho acima do joelho, ok? Ó, tá lindíssima essa saia, ela é um tecido super fresquinho, tá? Bem vazadinho mesmo, ela é um poliésterzinho, tá? Tem bolsinho funcional, ó, tá uma gracinha, gente, listradinha, tem elástico aqui, eu vou ler as medidas pra vocês, ela veste aí, meninas, entre um 38 até um 40, dependendo das suas medidas, tá? Cintura 64 sem esticar, esticando ela vai até 78, tranquilo, tá? Quadril 94 e o comprimento 91, tá? Ela é uma saia longa, compartida, ela tem partido dos dois lados, tá, gente? Eu falei só desse aqui, mas ela tem partido dos dois lados, tá? Tá bem gracinha essa aqui, eu tô fazendo 20 reais, ela veste pelas medidas entre um 38 e um 40, tá? Mas, mais certeza é 38, tá, meninas? Tá super lindona, essa aqui, maravilhosa, 20 reais apenas, hein? A próxima, peça 3, vai ser esse vestidinho lindo aqui, olha que gracinha, gente, floralzinho, tá? Poliéster com elastano, materialzinho dele, é um tecido geladinho, fresquinho, tá? Ele é mais encorpadinho, tem essa barra godê aqui, ó, tá uma graça, gente, ó, tem zíper pra facilitar na hora de vestir, ó, gente, lindinho, lindinho, tá? Coloca um sapatinho mais claro, um nude, fica super legal, tá, gente? Fica bem bonitinho. O busto vai de 90, 98, ele veste um M maiorzinho, tá, gente? Ou um G pequeno, tá? Porque ele chega até 98, o busto, então, se você for um G pequenininho aí, pode ser que ele dê certo, tá? Então, dá uma comparadinha aí com as medidas, o busto vai de 90, 98, cintura 80, mas pode esticar um pouquinho mais, tá? O quadril 90, 98 e o comprimento dele é 85, tá? Ele provavelmente vai ficar acima do joelho, tá, meninas? Ou no joelho, depende muito da sua altura. Pra mim, eu tenho 1,75, ele vai ficar uns 4 ou 5 dedos acima do joelho, tá? Mas eu sou um pouquinho mais alta, então, se você tiver menos aí de comprimento, de altura, né, no caso, vai dar um pouquinho mais abaixo, tá? Compara aí com as suas medidas. Essa medida do comprimento que eu tiro é do ombro até a barra, tá, meninas? Tá super lindinho, ele veste um M maiorzinho ou um G pequeno, tá? E esse tá saindo por R$25, o estado de conservação tá top, hein, meninas? Tá lindão? A próxima vai ser uma blusinha que eu achei muito linda, ela é bem delicadinha, peça 4, essa blusinha maravilhosa aqui, olha que gracinha, meninas? Ela tá toda no tule, tá, ó, ela tem esses bordadinhos super lindos aqui, ó, ela tem um tulezinho mais liso aqui, na parte da manga, e aqui é outro tipo de trabalhado no tule, tá? Tá uma graça, ela tem um vazadinho aqui no decote, ela veste um G, o busto dela vai de 98 a 104, cintura 94 e o comprimento 56, tá? Tá maravilhosa, dá pra você usar, se você se sentir confortável, que você usa sem nada por baixo, se não, você coloca uma regatinha preta, né, fica super legal, tá, gente? Porque ela é muito linda, ela tem esses detalhinhos aqui que destacam bem, né, ó, vou até tomar cuidado pra não enroscar aqui, tá super lindinha, gente, tá maravilhosa essa aqui, tô fazendo por R$15,00 aí pra vocês, tá? Colocou uma blusinha de alcinha por baixo, fica show, gente, fica uma graça, tá? Dá pra fazer um lookzinho bem legal. Essa tá R$15,00, foi a peça 4, a peça 5, vai ser essa bermudinha super linda aqui, olha que gracinha, gente, o comprimento dela, ela vai ficar uma Maria João, tá? Provavelmente ela vai ficar uma Maria João, ela vai ficar um pouquinho embaixo do joelho ali, tá? Eu não vi a etiqueta de informação, de composição do tecido, mas eu acredito que seja um linho mesclado aí com algodão, tá? Tá super lindinho, tá numa cor palha aí, tá numa cor bem clarinha, ou um begezinho claro, né? A cintura dele é 82, quadril 102, e o comprimento 54, ele provavelmente vai ser um 42, tá, gente? Ó, tá uma gracinha, se você curte, opa, parece que caiu alguma coisa ali, se você curte um tecidinho, um estilinho mais social, né? Mais socialzinho, esse aqui tá perfeitinho pra você, tá? Estão usando bastante agora, essas bermudinhas mais longas, né? As meninas que curtem mais o socialzinho, estão usando bastante pantacur, e essas bermudinhas mais alongadas, tipo Maria João, tá? Tá bem gracinha esse aqui, o gancho dele, gente, vai ser um cosmédio, tá? Ele não é nem um cos baixinho, mas também não é alto, tá? Ele vai ser um cos mediano aí, tá bom? Depois, se você quiser tirar dúvida quanto ao gancho, você pergunta no particular lá pra mim, tá? Tá lindinho, esse aqui tá semi novo, tá 20 reais apenas, veste um 42 aí, tá? tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá lindo, vamos ver aqui, peça 6, gente, peça 6 vai ser uma das mais lindas de hoje, vai ser essa blusa toda na lese aqui, olha que gracinha, gente, na cor branca, com essa golinha oriental aqui, ó, tá linda, maravilhosa, branquinha, ela tem botãozinho, tá? só não tá botuado, mas ela tem botão, tá? não é camisa, tá gente, é blusa, porque ela vem até aqui os botõezinhos dela, tá maravilhosa essa aqui, hein meninas? Super lindinha, toda na lese, busto dela 94, cintura 92, e o comprimento 62, essa aqui veste M, tá maravilhosa, eu tô fazendo ela por 20 reais aí pra vocês, tá? Peça 6, ó, aproximar aí pra vocês verem, ela tem os detalhes muito caprichadinhos, super lindas, tá gente, super linda essa, a próxima vai ser a peça 7, essa blusinha, olha que gracinha, gente, novíssima em folha, tá? Com precinho de brechó pra vocês, hein? Ela vai vestir um G, o busto dela é 106, cintura 100, e o comprimento 59, gente, esse aqui é um tipo de poliamida, é um tecido bem geladinho, tá? Super fresquinho, ela estica também, tá? Vocês podem ver que ela cede, tá muito gracinha, gente, essa blusinha, ela vai vestir entre um 44 e um 46, tá? Que eu falei, eu coloquei aqui 106, mas eu não coloquei até onde ela estica, mas eu acredito que ela estica até um 110, tranquilo, tá? Vocês podem ver que ela cede bastante, e ela tem sido super fresquinho, se você é mais calorento igual eu, né? Porque aqui tá bem friozinho, eu tô só com essa blusinha aqui, olha que gracinha, gente, tá super linda, e ela tá saindo por 20 reais apenas, gente, precinho de brechó, uma blusinha novíssima em folha, com etiquetinha e tudo, tá? Tá bem gracinha, essa estampa tá bem linda também, né, ó, tá maravilhosa, ela tem até uma fivelinha aqui, ó, tá muito gracinha essa, gente, só 20 reais, A próxima é uma legzinha, é a peça, deixa eu ver aqui, porque eu não tô lembrada do número, peça 8, gente, é uma leg diferenciada, tá? Por quê? Porque ela tem um botãozinho ali, tá vendo, ó, tá super lindinha, ela é uma leg Pzinha, tá meninas, ó, na cor preta, tá? O coso dela é alto, essa parte aqui não tem zíper, tá gente? É só um enfeite aqui, a parte da costura, tá, ó, ela é fechadinha, só que tem esse botãozinho aqui, que ele é funcional, tá? Tá bem gracinha, tem bolso aqui atrás, ela veste um Pzinha, ela vai vestir, gente, um 36, tá? A cintura dela vai de 60 a 66, o quadril 80 até 94, ó, ela é uma legzinha, né? E o comprimento 91, tá? Tá super lindinha, eu tô fazendo 20 reais essa aqui, tá na cor preta, ó, tá bem gracinha, tá meninas? Lindinha, só 20 reais, a próxima vai ser a peça 9, vai ser uma peça masculina, tá gente? A única de hoje, tá super lindinha, vai ser essa blusa aqui, essa camiseta manga longa, né, tá uma graça, gente, no algodão, tá, ela é da marca E0, ela é a peça 9, o busto dela é 102, cintura 98 e o comprimento 67, ela vai vestir um M, tá, um M masculino aí, ó, tá super linda, gente, tá maravilhosa essa blusa, ela tem o bordadinho aqui da marca, tá, E0, tá maravilhosa, a manga é caneladinha aqui, tem empunhadeirinha, né, na manga, ó, linda, gente, maravilhosa, gola careca, meninada tá usando bastante agora, né, os rapazinhos estão usando muito agora, né, nessa gola redonda, voltou mais a gola redonda, né, ó, tá super lindinha, gente, na cor branca, tá, ela tá bem branquinha, tá bem bonita, e essa aqui, gente, eu tô fazendo por 20 reais apenas, tá, tá linda, maravilhosa, basiquinha, né, todo mundo precisa, né, gente, dessas blusinhas basiquinha, ou camisetinha basiquinha, né, que o pessoal, todo mundo usa, a peça 10, acho que eu falei o valor dessa aqui, né, 20 reais essa aqui, tá, pessoal, caso eu não tenha falado, se eu esquecer de falar qualquer coisa aqui, medida ou valor, né, ou algo assim, vocês me chamem lá no zap, tá, a peça 10, gente, vai ser esse shortinho super lindinho aqui, tá, olha que gracinha, gente, bem lindinho mesmo, ele é uma malinha, tá, uma malinha poliéster, ó, ele tem bolsinho, ele veste entre um 44 e um 46, tá, a cintura dele vai de 80 a 98, ele tem elástico aqui, ele estica, o quadril dele é 116, é bem soltinho, e o comprimento é 40, tá, um shortinho, ó, tem bolsinho funcional, deixa eu aproximar pra vocês conferirem a malinha, ó, é uma malinha poliéster, tá, gente, é um poliéster mesclado com algodão aí, provavelmente, tá, tem um pouquinho de elastano também, mas não muito, e a parte do elástico, ela estica bastante, tá, pessoal, esse shortinho, ele é sem uso, ele é novo, tá, ó, tá uma gracinha, ele é super levinho pra você dar uma voltinha ou até mesmo pra ficar em casa, eu gosto muito desse tipo de shortinho pra ficar em casa, principalmente com bolso, porque eu tô sempre com o celular, né, então, é muito prático, gente, muito bom mesmo, fresquinho, né, e esse aqui tá fazendo, eu tô fazendo ele por 20 reais, tá, meninas, esse aqui é novinho em folha, tá, deixa eu ver, ele tem etiqueta também, tá, ele tem etiquetinha aí, de novo, tá, tá super lindo esse aqui, só 20 reais, veste 44, 46, a próxima vai ser a peça 11, vai ser essa blusinha maravilhosa aqui na viscosa, olha que lindinha, gente, tá na cor off white, tá, tem esses bordadinhos super lindos, delicadinhos aqui, e ela tem duas alças, ela tem essa parte aqui da gola, tá, e ela tem a manguinha dela, que é vazadinha aqui em cima, e tem uma lastiquinha, gente, lindíssima, maravilhosa, tem esses detalhinhos aqui, na borda da manga, ó, tá uma graça, gente, viscosa de qualidade aí, tá, ó, tá bem bonitinha, tem um botãozinho aqui, um vazadinho, essa aqui, ela veste G, o busto dela, busto dela 104, cintura 94, e o comprimento 64, tá, tá maravilhosa essa aqui, super lindinha, bem delicada, e dá por apenas 15 reais, meninas, tá imperdível, a próxima, vamos ver, peça 12, vai ser essa outra pecinha aqui, que tá novinha, tá, gente, ela tem etiqueta e tudo, tá, ela é nova, sem uso, na piscose, ó, super linda, tá numa cor mais goiabinha, né, tem vários detalhinhos aqui, trabalhados, ó, olha que gracinha, meninas, ela tem esse detalhe aqui nas costas, que eu achei muito lindo também, ó, é um tipo de vazadinho, ele provavelmente vai ficar aparente aqui, mas é só uma listra aqui no meio das costas, tá, tá linda essa peça, maravilhosa, ela veste um M, o busto dela 94, cintura 96, e o comprimento 62, tá, essa tá 20 reais também, precinho de brechó aí pra vocês, hein, meninas, aproveitem o descontinho, a próxima, vai ser, deixa eu só ver aqui, a peça 13, gente, peça 13, vai ser esse macacão super chique aqui, ó, gente, eu acabei de ver aqui, ele tá meio úmido, meninas, ele tá um pouco úmido aqui, mas é porque eu tava usando um vaporizador, tá, eu até vou fazer um videozinho pra mostrar pra vocês, a nova aquisição aqui do brechó, hoje não deu tempo, mas eu quero mostrar pra vocês, a gente pegou um vaporizador pra poder passar essas pecinhas que são mais delicadas, que é o tecido mais levinho, a gente pegou ele pra poder passar, né, com mais facilidade elas, pra não ter risco também de danificar a peça, né, e ele já aproveita e já faz uma higienização por conta do vapor, né, então depois eu quero estar mostrando pra vocês, ele tá um pouco úmido, mas é por causa, justamente por causa do vaporizador, tá, gente, eu vaporizei, já vim direto fazer o vídeo, então não deu tempo de secar, ainda mais com essa chuva aí, né, então vamos lá, essa aqui vai ser a peça 13, vai ser esse macacão lindo aqui, maravilhoso, ele vai ser provavelmente um pantacur, tá, ele é larguinho aqui na parte da barrinha, ele é um poliésterzinho com elastana, ele tem bolso funcional aqui na frente, ele veste um M maior, o busto dele vai de 90 a 94, cintura 82, quadril 102 a 108, e o comprimento 110, tá, então provavelmente ele vai ficar um pantacur, ele tá numa cor assim laranja, um laranja mais escuro, quase um ferrugem, né, ó, tá super lindo, ele tem esses reguladores aqui encapados, gente, tá muito chique essa peça, meninas, tá maravilhoso, super lindão aí, ó, tá uma graça, ele tem zíperzinho aqui atrás, pra facilitar na hora de vestir, tá, ele é um tecido geladinho, ele é aquele tecidinho socialzinho, tá, meninas, tá super lindão esse aqui, tô fazendo 30 reais pra vocês, tá, deixa eu só confirmar o preço, mas eu acho que é isso mesmo, 30 reais, tá, é uma peça que tá top, hein, meninas, veste um M maiorzinho aí, a próxima vai ser a peça 14, vai ser esse vestidão lindão aqui, ó, que dá pra você usar até em alguma festa, ó, ele tá no poliésterzinho, essa parte é bem sedosa, tá, essa parte mais estampadinha aqui, ó, que vocês estão vendo, é mais sedosinha, ele tem forro por dentro, a manguinha dele é mais longa, como vocês podem perceber, tem essa manguinha diferenciada aqui, ó, e ele veste um G, tá, o busto dele é 104, cintura 102, quadril 114 e o comprimento 99, então ele vai ficar abaixo do joelho, tá, ó, dependendo da sua altura, ele vai ficar midi, tá, no meio da canela, ok, tá super lindo, ele tem um tulezinho aqui, tá, e tem as pedrarias, ok, tá super gracinha esse aqui, bem lindinho, ele tem zíper aqui atrás, tá, gente, ó, tem zíperzinho, ó, tá uma lindez esse aqui, meninas, dá pra você usar em alguma festa, algum evento, né, ó, você que gosta de preto aí, tá super chiquérrimo esse aqui, e ele tem forro, tá, meninas, busto 104, cintura 102, quadril 114 e o comprimento 99, tá, esse aqui tá 25 reais, tá super lindão, peça 14, a peça 15 vai ser outro vestido, temos vários vestidos hoje, peça 15 vai ser esse vestidinho lindinho aqui, que é novinho também, hein, gente, esse aqui ele tá num tipo de poliéster com elastano, é um tecidinho bem geladinho, ele se assemelha àquela liganete, mas ele é mais encorpado, porque ele tem mais elastano, tá, ó, tá super lindo, ele é mais rodadinho aqui na parte de baixo, ó, e eu já vou aproximar pra vocês conferirem a estampa, que é muito lindinha também, antes disso eu só vou ler a medida pra vocês, ele veste um P, tá, busto dele 80 até 90, cintura 74 a 82, quadril 100, porque ele é bem soltinho aqui embaixo, e o comprimento é 82, tá, ele é um vestidinho um pouquinho mais curto, ó, gente, que estampinha mais delicada, um verdinho com branco, tá, tá super lindo, ele é um vestidinho, estilinho mais romântico, né, pra quem tem um estilo mais romantiquinho aí, tá, tá super lindinho esse aqui, tô fazendo 25 reais, lembrando que ele é novo, tá, gente, zero, tá, sem uso, tá super lindinho, ele é bem fresquinho também, peça 15, 25 reais, peça 16, vai ser essa blusinha maravilhosa aqui, que eu achei ela muito diferente, gente, ela é muito linda, ela vai vestir um P, tá, ela tá marcando um M, mas ela veste P, o busto dela é 82 até 88, cintura 78 e o comprimento 52, agora eu vou falar das características dela, ela é uma viscolaicra, tá, gente, ela é uma viscose que estica, ela tem elastano, e ela tem esses detalhes super legais aqui, ó, ajustada à manga, olha que gracinha, gente, ela é uma regatinha, tá, ela tem esse botãozinho aqui, tem esse detalhinho mais coloridinho, verde aqui, ó, ela estica um pouquinho, tá, ela é um tecidinho que estica, ela é uma viscolaicra, tá maravilhosa, ela tem um forrinho bem fininho por dentro, tá, pra evitar ficar transparente, gente, mas ela é muito chique, tá, muito lindinha mesmo, vocês imaginem o caimento que ela dá, meninas, maravilhosa essa peça, ela tá numa cor bem neutra, né, e ela tem esses dois botõezinhos aqui pra fechar na gola atrás, super linda, gente, chiquérrima, tá, maravilhosa, ela tem um ziperzinho lateral aqui também, ó, vocês estão vendo aqui, ziperzinho lateral, essa aqui tá saindo por R$17, tá maravilhosa, gente, eu achei super lindinha essa aqui, bem diferente, a próxima vai ser a peça 17, essa calça social bonitona aqui, ó, olha que linda, gente, ela tem o corte mais flare embaixo, tá, ela é um preto listrado, ó, tá super linda, ela tem um botãozinho aqui, o cos dela é um cos mediano, tá, ele não é nem alto e nem baixo, ela tem essa parte de insetinhozinho aqui, essa parte de baixo é um tecidinho socialzinho, tá, um preto riscadinho aí, ela tem dois botõezinhos pretos aqui, ó, bem lindinhos, tipo pedraria mesmo, tá uma graça, gente, lindona, esse bolso aqui de trás, ele é funcional, tá, ele, o botão é funcional, ela abre o bolso, é funcional, e na frente ela não tem bolso, tá meninas, tá super linda, maravilhosa, essa aqui veste 44, cintura 94, quadril 112, e o comprimento 99, tá, tá uma graça, gente, barrinha flare, tá super linda, é encorpadinha esse tecido social aqui, tá, ela tá saindo por 25 reais, tá, tá lindona, a próxima é uma das mais lindinhas de hoje, na minha opinião também, tenho certeza que muita gente vai gostar, é a peça 18, gente, olha, a delicadeza dessa blusinha, meninas, olha que coisa mais linda, mais maravilhosa, opa, eu tô mostrando a parte de trás pra vocês, gente, ó, essa aqui vai ser a parte da frente, olha que maravilhosa essa peça, meninas, ela tá num verdezinho bem clarinho, um verde água, né, tá maravilhosa, ela tá na viscose com renda, ó, ela tem umas botõezinhos de perolinha, ela tem até uma lese aqui, ó, gente, tá a cara da delicadeza, a cara da primavera essa blusinha, ela tá num estilo bem romântico também, né, gente, pra quem não sabe, aquele estilo romântico é aquela, aquele estilo que a pessoa usa pecinhas mais delicadas, com estampas, é, bem pequenininhas, delicadinhas, florais, né, poar, né, usa muita bolinha, né, então é um estilinho mais romântico, mais delicadinho, né, que você vê nos filmes clássicos. Olha que gracinha, gente, tá linda demais essa viscozinha, tá maravilhosa. Ela veste, deixa eu falar o tamanho, que é o que importa pra vocês, né, ó, o busto dela é 88, cintura 90 e o comprimento 64. Ela parece grande, gente, mas ela veste um P, tá, ainda mais que eu não quis arriscar, por conta que é uma peça de botões e o tecido não estica, né, então assim, ela é um 88, no máximo 90, tá, gente, no máximo mesmo, ó, tá super lindinha, maravilhosa, tá bem conservadinha, tá, tá em ótimo estado de conservação, e essa aqui tá saindo por, deixa eu ver aqui, R$19, tá, tá linda, maravilhosa, só R$19 essa. A peça R$19, vai ser esse vestidinho maravilhoso aqui, olha que graça, gente, lindo, maravilhoso, dá pra você ir tranquilamente num evento com ele, num jantar, né, ó, tá lindão, meninas, ele é da Iria, ele tá marcando um PP, tá, o tamanho dele, o busto é 82, cintura 68, quadril 88, e o comprimento 80, ele é um pouco mais curto também, tá, ele é um poliésterzinho que ele tem um, um enceradinho, tá, esse aqui não é poliamida, não é aquele tecido que descasca, tá, ele é um tecido bem maleável, e ele é um poliéster com elastano, tá, ele só tem esse enceradinho por cima, ok, tá super lindinho, veste um PP, ou é pra uma mocinha aí, uma pré-adolescente, ou uma adolescente mais magrinha, ou é pra uma amiga mais magrinha, mais pequenininha, tá, tá super lindinho, esse aqui maravilhoso, ele tá com o ziperzinho aqui atrás, tá, e ele tem esse detalhe que eu achei bem legal aqui, na parte do decote, ele é bem discreto, tá, gente, ele é um vazadinho que tem aqui, ok, tá bem lindinho, super gracinha, tá por apenas 20 reais, esse aqui, hein, lindão, próxima peça 20 vai ser esse vestidinho maravilhoso aqui também, olha que graça, gente, ele tá num poliésterzinho, ele é um tecido bem leve, tá, bem fresquinho, esse aqui ele já não vai ter tanto elastano, tá, gente, ele vai ter, assim, o mínimo do mínimo, tá, ele praticamente não estica, tá bem linda essa estampinha, super gracinha também, ele tem um vazadinho aqui nas costas, ó, vocês podem ver, que ele tem um vão aqui, né, tem um zíperzinho na hora de vestir, o forro dele, é, ele fica mais, tem na parte de cima também, mas ele é um pouquinho mais reforçado embaixo, tá, ó, dá uma graça, super lindo esse aqui, ele vai vestir um, um P também, o busto dele é 86 e 88 no máximo, cintura 74, quadril 98, e o comprimento é 82, tá, gente, ele vai ficar acima do joelho, é um pouquinho mais curto aí, ok, tá super lindinho, dá pra fazer vários looks legais com ele também, tá, coloca um colarzinho, né, de, daquelas bolinhas, fica super legal, uma sandalinha mais altinha, né, na cor clara, ou uma cor semelhante a essa aqui, fica bem bonito, esse aqui, gente, tá 25 reais apenas, tá, maravilhoso esse aqui, a próxima, vai ser a peça 21, essa blusinha super linda aqui, que eu achei muito confortável esse tecido, gente, ele é uma malinha, eu acredito que ele é uma, uma viscose aí, com elastano, tá, ó, tá, uma graça, ela é transpassadinha, tá, ela, ela marca GG o tamanho dela, o busto dela é 110, cintura 106, e o comprimento 65, tá, tá linda, a blusa, a manguinha dela é mais ciganinha, um pouquinho mais compridinha, ó, maravilhosa, gente, ela tem um certo nível de transparência, como vocês podem perceber, de muito leve o tecido, tá, muito confortável, ele cede bastante, tá, ó, uma graça, meninas, ele é transpassadinho aqui, vocês podem ficar tranquilo, ó, ele até passa aqui, mas, vocês podem ver que a outra parte do tecido já vem direto aqui, tá, então, não tem perigo de ficar aparecendo ali, nessa parte, quando você virar de lado, né, uma gracinha, ela tá na cor off-white, e ela tá por 17 reais, essa aqui vai ser a parte de trás, a próxima, gente, é bem linda, peça 22, vai ser esse vestidão aqui, olha que graça esse vestido, gente, ele tá praticamente novo, tá, é um vestido que tá muito lindo, ele tá no azul escuro, pra quem não tá conseguindo saber se é azul ou preto, é um azul amarinho escuro, tá, ó, ele é, opa, ele é listradinho aqui, tá, ele é uma malinha muito boa, por sinal, ele veste um pezinho, ele é um vestido longo, tá, gente, vai até no pé, e esse aqui, ele tem um partido, não é muito longo o partido, tá, ele começa aqui, ok, ele tem esse tamanho aqui, o partido, tá, tá super lindinho, bem gracinha mesmo, ele tá muito conservado, gente, eu acho que foi usado, se foi, uma ou duas vezes só, tá, porque ele tá muito conservado, dá pra usar com tênizinho, fica super lindo, o busto dele vai de 78 a 88, ele veste um pé, cintura 70 a 80, o quadril 88 a 98, que ele cede bastante, né, e o comprimento é 1,45, tá, gente, do ombro até a barrinha ali, tá, tá bem lindão, esse aqui só 25 reais, a próxima é a peça 23, vai ser essa regatinha maravilhosa aqui, gente, que peça mais linda, olha que lindona essa aqui, meninas, uma graça, ela tá na malinha de algodão, tá, essa aqui, ela não veio com etiqueta de nova, gente, mas pelo tecido, é que não tem como vocês saberem por aí, mas só de olhar você consegue perceber, que ela é uma peça que provavelmente nem foi usada, tá, gente, ela é uma peça que tá novinha, 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 se ela foi usada foi uma vez só, tá, porque você percebe que o tecido ele nem foi lavado, ela tem até cheiro de nova, tá, tá super linda, maravilhosa, tecidinho dela tá 10, gente, super gracinha, tem esse vazadinho aqui no decote, ó, e ela veste 1G, tá, o busto dela 106, mas pode esticar mais um pouquinho, cintura 100, e o comprimento 64, essa aqui eu provei, ficou bem legal, eu tenho 104 de busto, ela ficou, é, apesar dela ficou um pouquinho fogadinha, mas muito pouco, tá, gente, não ficou assim, larga assim dos lados aparecendo, tá, mas se você tiver 106, ela fica certinha, certinha, tá, tá maravilhosa essa aqui, ela tá marcando GG, mas ela veste G a GG, tá, se precisar esticar, ela estica também, né, então, por isso que eu falo que ela veste de G a GG, ok, essa aqui tá 18 reais, tá praticamente nova, gente, se ela não for nova, ela tá praticamente nova, tá, porque o tecidinho, você percebe que é bem novinho, tá, tá bem gracinha essa aqui, só 18 reais é a peça 23, né, a peça 24, e a última peça vai ser esse vestidinho, super chiquezinho aqui da French Bee, olha que gracinha, meninas, eu vou falar o tamanho dele primeiro, e eu já mostro ele de perto, porque eu achei ele muito interessante, o materialzinho dele, ó, o busto vai de 80 a 86, ele tá marcando P, cintura 82, quadril 100, porque ele é bem soltinho aqui na parte do quadril, tá, e o comprimento dele é 86, ele é um vestido um pouco mais curto, né, ele veste P, e ele é da French Bee, olha que gracinha, meninas, essa parte aqui é um camurcinha, tá, e essa outra parte é um tipo de tulezinho, e ele é bem maleável, ele tem o forrinho aqui por baixo, peraí, ó, ele tem o forrinho de malha aqui por baixo, tá, meninas, ele é muito chiquezinho, tá, com o sapato certo, você faz um look muito legal com ele, ele tem regulador aqui na alça, tá, essa parte de cima é toda no, eu não sei se é um camurça, ou se é um veludinho, tá, tá parecendo um veludinho, na verdade, ó, tá super gracinha, gente, lindinho mesmo, tá 25 reais apenas, da French Bee aí, um vestidinho pra vocês, tá, 25 esse aqui, foi a última peça, e eu já tô esperando vocês lá no zap, gostou da peça, manda lá pra mim, e eu já quero desejar um ótimo restante de semana aí, pra todo mundo, fiquem com Deus, Deus abençoe a todas vocês, e até o próximo vídeo, tá, gente, e eu ainda quero fazer um videozinho pequenininho mostrando o vaporizador pra vocês, tá, fiquem com Deus, até a próxima, gente. Tchau,